Space Fuck It Hoje vai ser tudo animado Quero ver o povo agitado Não quero ninguém desanimado DJ solta o beat pra galera Desce e sobe no talento Vem, vamos dançar Se prepara e não para Vem, vamos brilhar Quero, quero o pique da galera Vem dançar o beat até o chão É só alegria essa galera Esse é meu bonde pesadão Desce e sobe no talento Vem, vamos dançar Se prepara e não para Vem, vamos brilhar Quero, quero o pique da galera Vem dançar o beat até o chão É só alegria essa galera Esse é meu bonde pesadão Desce e sobe no talento Vem, vamos dançar Se prepara e não para Vem, vamos brilhar Eu não acredito que o DJ Biel de novo Já era, já foi Hoje vai ser tudo animado Quero ver o povo agitado Não quero ninguém desanimado Não quero ninguém desanimado DJ solta o beat pra galera Desce e sobe no talento Vem, vamos dançar Se prepara e não para Vem, vamos brilhar Quero, quero o pique da galera Vem dançar o beat até o chão É só alegria essa galera É só alegria essa galera Esse é meu bonde pesadão Desce e sobe no talento Vem, vamos dançar Se prepara e não para Vem, vamos brilhar Quero, quero o pique da galera Vem dançar o beat até o chão É só alegria essa galera Esse é meu bonde pesadão Desce e sobe no talento Vem, vamos dançar Se prepara e não para Vem, vamos brilhar Eu não acredito que o DJ Biel de novo Já era, já foi Vamos lançar Vamos lá 重rem Insert Consult Intema Paradigma O Pecinador Desce Entra Natana Mesela Escate Saí Assci